Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje estou aqui para mais um tutorial de e-color, coleira eletrônica. Para quem não sabe, eu trabalho com vários modelos de coleira eletrônica dessa marca específica, chama e-color technologies. Eu adoro essa marca, eu acho que eles fazem equipamentos sensacionais e é a única marca de coleira eletrônica que eu indico. Hoje eu vou apresentar para vocês o modelo The Boss, que é a 800, que é um modelo para cães mais fortes, mais robustos, maiores e mais intensos. A grande diferença da The Boss para a 300, que é a coleira que eu uso bastante, é justamente a intensidade. Então eu acho que um bom paralelo que vocês podem fazer já de cara para verem a diferença é... Se você considerar o nível 5 da 300, provavelmente seria o nível 1 da The Boss, ou até um pouquinho mais, é mais diferente isso aí. Então, talvez o nível 8 a 10 da 300 seria o de 1 a 3 da The Boss. Só para vocês terem uma noção maior do que eu quero dizer com intensidade, diferença de intensidade. Nesse vídeo a gente vai falar sobre todas as funções desse equipamento, como você pode usar, escolhas de programação e peças que vêm dentro da caixinha para vocês saberem exatamente o que vocês vão receber se vocês encomendarem esse equipamento. Bom pessoal, vamos lá para a primeira parte desse vídeo. Quero mostrar para vocês o que vem na caixinha da The Boss, o que vocês podem esperar dela. Vou mostrar para vocês logo de cara algumas diferenças. Esse é o controle remoto, que é muito parecido com o da 300, na verdade é muito parecido mesmo, a ideia é a mesma, as funções são praticamente as mesmas, a diferença é o tamanho. Então eu vou colocar lado a lado aqui para vocês verem a diferença de tamanho, da The Boss do lado de cá e a 300 do lado de cá. As funções são basicamente as mesmas, o design é o mesmo, a diferença é de tamanho. O controle da A300 é um pouquinho menor e vocês vão ver que as funções são basicamente as mesmas aqui. Vou tentar colocar de lado um pouquinho para vocês verem. Vou mostrar essa mesma diferença no colar. Esse é o colar da The Boss. Vocês vão ver que ele é um pouco maior e um pouco mais grosso do que o colar da A300, que é esse daqui. Então eu vou botar aqui lado a lado para vocês poderem ver melhor. Dá para ver que a The Boss é mais robusta mesmo, como é a intenção dela, mas o tamanho dos pontos de contato é o mesmo. E vocês têm só algumas diferenças que eu vou mostrar já já nesse vídeo aqui. Mas só para vocês terem uma noção do porquê que é tão importante a gente dar essa indicação de usar esse tipo de colar aqui, que é a The Boss, para cães maiores. Porque cães menores, provavelmente, isso aqui vai ser muito pesado. É diferente dessa daqui, que a caixinha é menor da A300. De novo, só um parêntese para vocês entenderem nesse vídeo. Não é porque o cachorro pesa 35 quilos ou mais, ou não é porque ele é um cachorro de porte grande que necessariamente ele vai precisar usar a The Boss. A The Boss é mais indicada para cães que são mais intensos, mais resistentes, menos sensíveis. Tem vários cães de porte grande que respondem super bem com o treinamento com A300. Então, tamanho não necessariamente é documento. Tem que se avaliar a intensidade, tipos de questões comportamentais que você quer lidar, enfim. Tem uma série de questões aí para vocês perceberem se o primeiro A300 não é a melhor opção para depois vocês pularem para a The Boss. Então, acaba sendo uma escolha um pouco mais restrita para cães de uma classificação de comportamento e hábitos específicos. Mas vamos lá. O que vem na caixa da The Boss? Como eu mostrei para vocês, vem o controle remoto. Essa capinha do controle remoto vocês podem trocar, tá? Tem cores diferentes. Se vocês quiserem encomendar de outras cores, com yin yang, rosa, amarelo, enfim. Tem várias cores diferentes. A cor padrão é a preta que vem, tá? O que mais vem na caixinha? Carregador. Esse é o carregador padrão dela também, igual ao carregador da A300. Vocês vão ver que eles têm duas saídas, uma para o controle e uma para o colar. Aonde ficam essas entradas? No colar, no controle, desculpa, a entrada para o carregador aqui atrás. Sempre depois de carregar, tenham certeza de vedar direitinho essa saída, tá? Lembrando que esse equipamento é a prova d'água, mas vocês precisam ter certeza de vedar essa saída aqui. No caso do controle, se vocês estiverem na água, ele boia até na piscina, mas tenham certeza de vedar a saída. A entrada para o carregador do controle também está aqui atrás, a mesma ideia, tá? Essa borrachinha aqui, vocês vão abrir aqui, tá? A entradinha para o carregador. Mesmo processo, tenham certeza de, depois de carregar e antes de colocar nos seus cães, fechem bem direitinho essa saída, tá? Essa é a saída de entrada de força, então é importante vocês deixarem isso bem vedado. Outra coisa que vem dentro do pacotinho de vocês, da caixa dela, vão vir duas pecinhas dentro de um saquinho. Uma é essa pecinha preta aqui e outra é essa branquinha. O que essa pecinha preta faz? A intenção dela, como em todos os modelos da eColor, ela vem com dois pontos de contato extras. Normalmente, a coleira vem, o colar vem com os dois pontos de contato mais curtos, que são esses aqui. Mas, ela também vem num saquinho extra com mais uma duplinha de pontos de contato mais longos, né? Mesma coisa que a 300. Então, se você botar um do lado do outro, você vai perceber que os extras são um pouquinho mais compridos. Só vale a pena trocar se você tiver cães com pelos muito longos, de repente um cachorro com pelo mais denso, um terra nova, um pastor alemão com pelo muito grosso, você pode trocar e é pra isso que essa pecinha aqui serve, tá? Você vai encaixar aqui, girar, desparafusar e trocar pelos pontos de contato adicionais que vem na caixinha pra vocês. Essa pecinha branca, pra que que ela serve? Ela serve pra testar se o seu colar tá funcionando. Então, uma vez que você liga ele, você vai colocar isso aqui, encaixar aqui essas duas pontinhas aqui, uma em cada ponta, né? Pra você ter certeza que o seu colar tá funcionando e a gente já já vai fazer esse teste. Bom, pessoal, como eu mostrei pra vocês mais cedo, vamos fazer o teste da luz. Mas, antes de fazer o teste da luz, eu quero mostrar só pra vocês mais duas outras coisas que vêm na caixa pra vocês. Vai vir esse strap de pescoço, que nada mais é do que o mesmo strap que vem, a colarzinha que eu chamo, né? Que vem na 300, vocês podem pendurar aqui o controle de vocês no pescoço se vocês quiserem, quando vocês estiverem saindo com o cachorro de vocês, enfim. E tem o belt clip, que é o que a gente chama de um clip de cinto que também vem. Muita gente gosta de usar esse clip de cinto, eu particularmente não gosto muito, mas é uma opção, é um acessório que vem na caixa pra vocês também, tá? Então, lembrando, o clipe de cinto, colarzinho de pescoço pra colocar, pontos de contato extras, o parafuso pra trocar os pontos de contato, e agora vamos falar dessa luzinha branca aqui, que eu vou mostrar pra vocês como que ela funciona, tá? Mas pra mostrar isso pra vocês, é importante a gente mostrar agora como que você liga. Primeiro a gente tem que ligar a sua coleira, tá? Então, no controle remoto, vocês vão ter no verso dele, esse botão, os botões, tem esse botão aqui, tá escrito Light On and Off, é o botão de liga e desliga, do lado tem o botão M e C. Então a gente vai pegar esse botão aqui, apertar e segurar, e a sua coleira tá ligada, tá? Aqui em cima você tem o Dial, que gira, pra você encontrar o seu nível de estímulo, que vai desde o zero até o cem, que quando vocês encontrarem essa letrinha HI, que é de RAI, significa que você já chegou no nível cem, tá? Então como é que a gente vai testar? Tem que, pra você testar, tem que estar no mínimo no nível um, tá? Se você estiver no zero, você não vai conseguir fazer nenhum teste. Uma das diferenças entre esse modelo e a 300, é justamente a questão de como ligar o receptor, ou seja, o colar. Normalmente na 300 você tem um ponto vermelhinho, que você só encosta no controle e liga, no caso dessa daqui, a gente tá falando de um equipamento um pouco mais potente, então ela tem o seu botão próprio de liga e desliga que tá aqui, tá? Então sempre prestem atenção, onde tá o lado do seu visor que é aqui, o botão de liga e desliga vai tá aqui atrás, né? Então a gente aperta e o colar tá ligado. Como que a gente vai testar essa luzinha? Então vamos lá, pessoal. Como eu tinha comentado com vocês, essa pecinha branca aqui, na verdade, é uma pecinha que você vai colocar, uma vez que o seu colar esteja ligado, você vai colocar, encaixar ela aqui, e se ela tiver, e ela tem uma mini lâmpadazinha aqui dentro, não sei se dá pra vocês verem, tá? A intenção é quando o seu colar estiver carregado direitinho, você pode vir aqui no seu controle e testar. Como essa colher não tá bem carregada, ela não vai acender, tá vendo? Mas é só pra vocês terem uma noção de como funciona essa pecinha. A intenção é vocês verem essa lampadazinha do meio acender. Então sempre lembrem de deixar o equipamento carregando assim que vocês comprarem a primeira noite, desde carregando a noite inteira. Eu gosto de dar uma carga longa, pra ter certeza que o equipamento tá bem carregado, tá? Vamos falar de funções agora pra vocês. Como eu falei antes, a gente vai falar dos botões. Quais são os botões que tem nesse controle aqui? No verso você tem o botão de liga e desliga, mesma coisa da 300, ao lado o botão MC. Numa lateral você tem dois botões com a letra S, um preto e um vermelho. Na outra lateral você tem um botão preto com a letra T. De novo, o design é o mesmo da 300, tá? Como que eles funcionam? Aqui atrás, se a gente ver esse botão MC, você pode apertar duas vezes. Normalmente ele vai vir de fábrica assim, tá? M de um lado, C do outro. Em cima ele tá piscando 1D, porque esse equipamento é pra um cachorro, ou seja, um dog. Se você tiver a 802, você vai ter função pra dois cães. Então 1D vai piscar em cima, 2D vai piscar embaixo, tá? Não é o caso aqui. Então, o que é MC? M significa estímulo momentâneo, C significa estímulo contínuo. Eu, Raquel, gosto de trabalhar no estímulo contínuo e eu vou mostrar exatamente pra vocês porquê, tá? Se você tiver com a coleira aqui no... Acendi a luz sem querer. Se você tiver com a coleira normal, como ela vem, como MC, esse seu botão preto de cima vai representar estímulo momentâneo. O que é o estímulo momentâneo? É isso aqui, tá vendo? Ele é literalmente 1 segundo. Você aperta, você pode ficar com o dedo no botão, ele só vai durar o tempo que vocês estão vendo piscar aqui, tá? E o seu botão vermelho vai ser o estímulo contínuo. Qual a diferença? Eu aperto enquanto o meu dedo tá apertando, ele tá estimulando o cachorro. Ele tem uma trava de mais ou menos 20 a 30 segundos, mas você consegue controlar o seu equipamento de forma mais orgânica, porque a mesma coisa que a função M faz, eu posso fazer rapidinho com o meu dedo aqui no C, ou eu posso segurar e pedir mais duração, ou dar um estímulo mais longo, tá? O que é a função desse lado de cá, essa função T? Quando você tem a função T, ela é uma função vibração, ó. Eu não sei se vocês vão... Dá pra vocês ouvirem o barulhinho, mas é como se fosse um celular, tá? Vocês vão ver ele vibrar, tan, tan, tan. O que que ele faz quando a sua coleira tá nesses dois modos aqui, M e C? Se você usar o T, a vibração, ela vai começar a acontecer em intervalos menores, cada vez mais, tá? Eu, Raquel, de novo, não uso vibração. Por quê? Porque a vibração tem uma diferença do estímulo, ela não é regulável, tá? O seu estímulo vai ser regulável de 0 a 100, a vibração é sempre na mesma intensidade. Pra muitos cães é muito, pra muitos cães é pouco, e é como eu falei, você não consegue regular. Então, tem gente que usa, se funcionar pra vocês, ótimo. É importante vocês saberem que essa função existe, tá? Agora, vamos fazer uma modificação pra vocês entenderem como trabalhar, as diferenças de trabalhar com momentâneo e contínuo ao mesmo tempo, e de trabalhar só com momentâneo ou só com contínuo. Bom, pessoal, vamos lá falar agora de uso de funções separadas, que é o que o Raquel gosta de fazer, tá? Como que eu uso? Eu trabalho só no C, você pode trabalhar só no M ou só no C. Se você trabalhar só no M, você vai ter o seu botão de cima, o preto, vai funcionar com o estímulo que você definiu no seu dial aqui, que é o 13, só que sempre com um estímulo momentâneo, ou seja, se você precisar estimular o seu cachorro com mais frequência, você vai ter que ficar constantemente apertando o botão, e o seu botão vermelho vai ser esse número, mais 5, também em modo momentâneo, tá vendo? Então, vai de 13 pra 18, só que, de novo, vai ser assim, vai ser sempre incrementos de 1 segundo quando você apertar. Quando a gente fala em uso de contínuo, que é a forma como eu trabalho, eu trabalho sempre no C, mesma coisa, tá? Se eu apertar o botão preto de cima, eu tenho o estímulo contínuo de 13, que foi o que eu identifiquei. Se eu apertar o botão vermelho, eu tenho o estímulo contínuo de 18, tá? Então, o que é esse botão vermelho e por que ele aumenta em 5? Ele é o que a gente chama de boost, ou seja, ele é um botão emergencial para se você estiver trabalhando com cachorro e você estiver numa situação onde, de surpresa, você tenha que subir o nível do seu cachorro, você aperta esse botão e você tem 5 vezes mais do que o estímulo que você definiu. Eu, Raquel, não uso tanto mais o boost, eu prefiro usar o subida e descida de dial na minha mão. Eu acho que é mais orgânico, é mais fácil, então funciona melhor para mim. Mas cada um tem a sua forma de trabalhar, tá? De novo, eu acho que eu gosto bastante desses modelos da E-Color, que são esses modelos mais redondinhos, que são a série 300 a 800, porque eu acho que esse modelo, para a sua mão, ele cabe justamente certinho aqui. Seus dedos se encaixam certinho nos botões daqui e fica mais fácil quando você tem que virar o seu dial aqui, para cima e para baixo. Então, é uma questão de prática, tem pessoas que usam de formas diferentes, mas eu estou super acostumada já e eu acho que senta certinho aqui. Você pode ter esse dedo aqui ou você pode ter esse dedo aqui em cima e usar os dois dedos de cima para movimentar seu dado. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para mostrar. Mas, enfim, requer uma certa prática você e o controle antes de você pôr no seu cachorro, tá? É isso que eu gosto de falar sempre. Antes de colocar o equipamento no cachorro, sinta-se à vontade para testar ele, assim, do jeito que a gente está usando aqui, tá? Coloque, sub e desça de nível, recrie situações na sua cabeça onde você tenha que se movimentar para que você tenha total conforto de usar isso. Saiba o manejo legal de usar uma vez que o colar esteja no seu cachorro, tá? Vamos falar de mais uma função legal que é importante vocês saberem antes da gente falar da definição de aumento e de boost. Outra coisa que é legal vocês saberem, assim que vocês começarem a trabalhar com a coleira, vocês vão trabalhar no menor nível de estímulo possível que o seu cachorro responder. É o que eu chamo de nível de trabalho. Então, para muita gente que está insegura ainda no início e tem medo de, de repente, virar esse dial sem querer, você pode, vamos supor que você está no nível 6, esse é o nível de trabalho do seu cachorro, você pode travar aqui no 6 e não correr o risco de mudar de nível caso você, por algum motivo, se enrole por aí. Como que você faz isso? É só apertando. Então, eu vou soltar de novo. Para soltar a mesma coisa, aperta, segura, o visor vai piscar de novo. Agora, eu tenho o meu dial orgânico outra vez. Então, é simples. Quero travar nessa função. Estou trabalhando num ambiente com pouca distração, ambiente neutro, seguro. Meu cachorro responde nesse nível, nível 5. Vou travar no 5. Aperta, segura, vai acender a luz. Piscou. Confirma, está travado. Então, o que é que vai funcionar uma vez que está travado? Vai funcionar esse estímulo que você identificou. O boost continua funcionando, tá? Então, se você travou no 5, você continua tendo o boost para 10. Que é soltar a mesma coisa aqui, tá? Libera, solta. Tudo certinho. De novo, a função de vibração está aqui na lateral. Ela não é alterável, nível. Não existe alteração de nível para a função de vibração. Então, tenham certeza. Se vocês querem ou não usar, vocês podem fazer um teste com os cães de vocês. Mas é como eu falo. Para muitos cães, a vibração, por ter até um som associado a ela, acaba trazendo uma reação diferente do cachorro. Então, acho que o estímulo acaba sendo mais orgânico, mais fácil de adaptar para cães diferentes. Outra função importante para vocês lembrarem é a luz. A 300 tem essa função também. Que é, se vocês têm hábito de sair à noite, caminhar com os cães de vocês à noite, ou de repente fazer uma trilha em algum lugar mais escuro, no seu colar ele tem uma luz. De novo, lembrem desse botão principal aqui, que tem ON e OFF, que é ligar e desligar, e embaixo tem a palavra LIGHT, que é luz. Eu posso ter dois tipos de luz, se você quiser identificar seu cachorro no escuro. Se o seu controle estiver ligado, você vai apertar uma vez aqui atrás, você tem uma luz que pisca, ou se você apertar de novo, essa luz fica sólida. Qual a oportunidade que isso te dá, de você estar caminhando com o seu cachorro num lugar um pouco mais escuro, de repente você quer chamar ele de volta, para você é mais fácil de você localizar seu cão assim. Para desligar, aperta de novo, desligado, aperta mais uma vez. Se você apertar mais uma vez, eu fui muito rápido, então vamos lá. Desligado, uma vez ele pisca, duas vezes luz sólida, três vezes sem luz. Bom, pessoal, mais uma coisa interessante para vocês saberem. A gente falou da função do boost, que ela vai ser sempre cinco vezes maior do que o estímulo que você identificou no seu dial. Então, vamos achar aqui um pouquinho mais, vamos deixar no dois, cinco. Se o seu dial estiver no cinco, o seu boost vai estar no dez. Como que você pode, caso você queira mudar, eu não quero que seja só cinco, Raquel, eu quero que seja dez, ou eu não quero que seja cinco, eu quero que seja só três. Como mudar? A gente vai pegar, primeiro, vamos voltar aqui para esse botão MC do fundo, vamos alterar para momentâneo apenas. Vamos descer o nosso dial para o zero e a gente vai apertar essa tecla S, aqui a S preta do lado, por até cinco segundos. Então, vamos apertar e segurar. Começou a piscar o número um, tá? Aqui é quando você define a quantidade do seu boost. Então, vamos supor que eu queira que o meu boost seja de dez. Eu vou colocar o meu dial no dez, vou apertar esse botão S mais uma vez. e agora eu vou subir, vou mudar aqui. Agora eu estou no 14, né? Vamos fazer um teste. No dial está no 14, aqui está no 24, tá? Então, eu acabei de mudar meu boost para 10. Ah, ficou demais, eu quero mudar de novo. Mesma coisa. Primeiro passo, coloque o recontrole momentâneo, desça para o zero, botão S preto na lateral, segure até piscar o número um. Piscou o número um, então eu quero agora que seja cinco, dois, três, vou voltar para o cinco, cinco, tá? Está em cinco. Apertei de novo. Ok. Então, vou subir aqui o meu, fazer um teste mais uma vez. Vamos pôr no dez, dez. Então, estímulo momentâneo em dez, boost, quinze. Voltei para o boost original, tá? Bom, pessoal, basicamente são essas as funções que vocês precisam saber para começar a operar o 800. Só para vocês verem, ela vem nessa embalagem aqui, é uma maletinha super bonitinha, super segura. para abrir, é só abrir essa lateral aqui, e aqui dentro da caixa vocês vão ter manual de instrução, super importante, guarda, em leio com clareza, explica em bem mais detalhes tudo o que eu expliquei para vocês aqui, a garantia de vocês, além de uma lista completa de acessórios e preços que vocês podem adquirir para esse tipo de equipamento no site do fabricante, tá? Todo o kit está aqui, como eu mostrei para vocês, controle, carregador, colar, parafuso e plaquinha branca de teste, ponto de contato extra, colarzinho e o clipe de cinto, tudo bonitinho, é uma embalagem super bacana, super bonita, feita para ser super durável também, e é isso, em relação a funções, não tem muito segredo, lembrem de só comprar equipamentos de qualidade, eu gosto bastante dessa marca, porque a E-Color Technologies é uma empresa extremamente confiante, os equipamentos são maravilhosos, além de eles terem um super atendimento ao cliente muito bom, então o que vocês precisarem, tiverem qualquer dúvida em relação ao equipamento de vocês, aconteceu alguma coisa, precisa repor alguma peça, eles repõem isso e retornam com muita facilidade, coisa importante, jamais usem um equipamento como esse se vocês não souberem como usar, sempre busquem ajuda profissional se vocês precisarem, e fiquem à vontade para deixar suas dúvidas e perguntas em relação a esse equipamento aqui nos comentários desse vídeo, eu também vou deixar nos comentários aqui links do fabricante, onde vocês podem comprar direto com eles, e de alguns outros sites, inclusive os meus, onde vocês podem ver os modelos disponíveis para a encomenda, tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, como eu falei, o equipamento não é complicado de usar, é simples, é muito parecido com a 300, mas é um equipamento mais específico para cães que têm mais intensidade, são maiores e mais robustos mesmo, tá bom? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado mais uma vez do tutorial, se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários desse vídeo, tá bom pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo tutorial.